E aí vocês, então, hoje eu não tenho um skete, nem é um vlog, sim, de certa forma é um vlog Porque eu tenho uma novidade para vocês Eu comprei uma Canon T3i Sim! Quebrei a câmera, agora eu vou ter que comprar uma câmera também Então, eu comprei uma Canon T3i Porque antigamente eu usava essa câmera aqui, ó Aqui, deixa eu dar um zoom Fogo, na verdade Acho que tá focada, essa câmera aqui eu usava antes E era uma câmera que me ajudou muito em quase dois anos Porque eu gravava vídeos nela Ela não tem imagem 100% Mas ela me ajudava, né? Pelo menos é melhor que nada Pelo menos eu podia gravar os vídeos nela Do que na webcam do notebook que nem pega Tá? E daí eu comprei aqui no T3i Que é essa que tá gravando aqui agora Que é uma câmera boa, que eu gostei Porque eu posso me ver aqui do lado que tô olhando pra cá no caso E que ela troca de lenta Então eu posso comprar várias lentes e ir trocando Usando o mesmo corpo da câmera É... É uma câmera boa porque ela veio com uma bolsinha Aqui, ó Ó Tô fazendo com a foto Ela tem uma imagem muito boa porque ela é Full HD Desculpa... Desculpa gravar no vídeo agora Porque essa câmera chegou segunda E eu vim gravar hoje Porque eu tava doente Minha prima chegou segunda Minha prima e minha tia chegaram segunda com essa câmera Mas aí terça-feira eu comecei a ficar doente Quarta-feira eu tava doente Quinta-feira doente E agora doente Então, ó Ela é... Aqui, ó A caixa dela já tá toda aberta Porque tá cheia de coisa dentro Aqui na frente É a... Rebel Eu não sei pronunciar É a Kena T3 e a caixa dela E aí aqui dentro, ó Vem o plástico Que vem a câmera Tá quase carregando Tô vendo aqui É... Aqui tem o manual O manual é em inglês e espanhol Mas aí eu peguei em português Com uma amiga minha Que é fotógrafa Aí aqui Aquelas burocracias todas de câmera Isso aqui também na prima me deu É... Esqueci o que é isso Isso aqui também esqueci o que é Aqui dentro Então as tampinhas da lente As tampinhas da lente Da... Que é na frente e atrás E da câmera também Por causa que ela não pode entrar poeira Não pode entrar sujeira em nada Isso aqui é do carregador Se eu não me engano É... Aqui tem os cabos Ia caindo Tá? E... Aqui é plástico que vem Alguma coisa que eu não tô lembrado agora E então Tô muito feliz com essa compra Minha próxima compra vai ser Um microfone Se bem que o som dessa é muito bom Que eu já gravei um vídeo teste É... Eu quero comprar também Uma luz Uma coisa assim mais Legal, mais profissional Quero comprar um tripé Claro Um tripé de 1,80m Que é a minha altura Ou então de 1,90m Por aí Não sei se existe Quero também comprar um... Um microfone Eu quero comprar tudo Mas o problema é o dinheiro, né? Mas enfim Eu espero que você tenha gostado Dessa câmera Que eu comprei não só pra mim Mas pra vocês Porque este é o nosso canal Então quem não faz O canal não é só eu É nós Aqui, ó Eu e você assim Então se você tá conhecendo o canal Hoje Ou agora Ou ontem Não sei Continue inscrito Se você já é inscrito Continue inscrito Não é se inscreve Tô gripado Tô gripado Muito Então Espero que você esteja feliz Com essa compra Nossa Tá? Eu juntei ele desde 2011 Pra comprar uma coisa legal E eu achei que é essa câmera Que eu preciso pros vídeos E... É... Dá um like aí Se você curtiu Se não curtiu Dá um like também Porque... Tô gravando esse vídeo Muito feliz Porque eu tô feliz Eu tô feliz Tô feliz E é isso aí Tchau E vamos produzir agora Muito, muito, muito vídeo Porque essa câmera Vai me ajudar bastante Vai me dar um suporte Muito legal É... Valeu aí E tchau Eu não consigo fazer uma... Um... Fechar assim Tchau Porque eu tenho medo de quebrar Tchau